Música Nós estamos aqui novamente no Complexo Ródia Trabalhando em cima da nossa negociação Para conseguir a reposição integral da inflação Nós já fizemos uma assembleia com os trabalhadores Os trabalhadores estão descontentes com essa proposta da Patronal E nós estamos aqui na Porta da Ródia Lutando junto com os trabalhadores E vamos voltar aqui quantas vezes for necessário Porque essa negociação está sendo dificultada pelo senhor Paulo Rocco Após essa paralisação A empresa voltou atrás Chamou para uma reunião agora Nessa data Em que colocou o seguinte O pagamento do INPC Que hoje em 8,5 em uma vez No período da nossa data base Que é 1º de novembro agora Para mandar o recado para as negociações futuras Não venham mexer nos nossos direitos Porque se mexer a gente vai lutar E é isso que a gente tem que fazer Para finalizar companheiros e companheiras Eu quero dizer Como já disse outras vezes Se precisar a gente vai vir Toda semana aqui na Porta da Ródia Nós vamos infernizar a vida da empresa E a gente pede a compreensão e a colaboração da companheirada Como vocês vêm fazendo Que não estão indo lá forçar na faixa Vocês estão de parabéns Porque é só assim companheiros É só através da luta Que a gente vai mudar a nossa realidade E a gente vai ter o nosso aumento de salário E a gente vai ter o nosso aumento de salário E a gente vai ter o nosso aumento de salário E a gente vai ter o nosso aumento de salário E a gente vai ter o nosso aumento de salário E a gente vai ter o nosso aumento de salário E a gente vai ter o aumento de salário E a gente vai ter o aumento de salário E a gente vai ter o aumento de salário E a gente vai ter o aumento de salário E a gente vai ter o aumento de salário E a gente vai ter o aumento de salário E a gente vai ter o aumento de salário E a gente vai ter o aumento de salário E a gente vai ter o aumento de salário E a gente vai ter o aumento de salário E a gente vai ter o aumento de salário E a gente vai ter o aumento de salário E a gente vai ter o aumento de salário O que é isso?